O que não te dei Desculpa por não estar atento Por tudo o que não te contei Será que ainda vou a tempo? Se nos voltarmos a cruzar Só por um segundo Vais sentir no meu olhar Aflito e profundo Que eu me quero salvar De tanta saudade Diz-me que posso ligar Mesmo que seja a cobrar Diz que sim Diz que sim Vou estar sempre aqui Haja o que eu ver E fazer por ti O melhor que eu souber E mesmo que tu Já não queiras saber Vou esperar que atendas Nem que seja sem querer Dê-me um minuto E fazer por ti O melhor que eu souber Para voltar para ti Vou estar sempre aqui Vou estar sempre aqui Haja o que eu ver E fazer por ti O melhor que eu souber E mesmo que tu Já não queiras saber Vou esperar que atendas Nem que seja sem querer Nem que seja sem querer Nem que seja sem querer Diz que sim Diz que sim Diz que sim Vou estar sempre aqui Diz que sim Diz que sim Que posso ligar Diz que sim Diz que sim Haja o que eu ver Diz que sim Diz que sim Eu estarei perto de ti Diz que sim